Galera, neste vídeo eu vou abordar três temas, respondendo a três perguntas de inscrito, ok? São três. Por que eu vou fazer os três? Porque os três são de muita importância, então só cabem, os três cabem neste vídeo, então eu preferi fazer apenas um vídeo e responder três vezes para sanar de vez três inscritos ou mais inscritos que de repente tem esta dúvida, tá? Fica até o final do vídeo, que o vídeo não vai ficar longo, por isso que eu coloquei os três, não vai ficar longo, para você conseguir entender algumas coisas para você ter seu cartão de crédito, ok? Para você ter aí aquele tão sonhado cartão de crédito, você já tem um, se você nunca teve nenhum, o dois, o três, o quatro, e você ser aprovado, não ter dificuldade de aprovar no cartão de crédito, ok? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você que não é inscrito, porque aqui nós fazemos também vídeo conforme os inscritos pedem, então se você for inscrito, você pode pedir o vídeo, que nós vamos fazer o vídeo segundo a tua pergunta, segundo a tua dúvida. E para poder ser inscrito é muito fácil, é só você colocar lá, escrever, se pronto já está inscrito. Aí você tem que clicar no sininho para receber os vídeos novos, porque quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E aí nesse caso seria bom que você deixe o seu like, se você não gostar do vídeo, você dá o seu dislike, não tem problema nenhum, porque nós estamos aqui para melhorar, se eu ver que você deu o dislike é porque você não gostou, ok? Então a gente vai tentar melhorar. E, claro, a tua pergunta, o teu comentário, a tua pergunta, em cima daquela pergunta, a gente fazer o vídeo ou simplesmente, no caso do vídeo, a gente só responde. Bom, galera, muita gente fala assim, tá? Eu tenho score altíssimo. Meu score está altíssimo. Vou ser aprovado em todos os cartões de crédito. E aí o camarada vai lá, pede o cartão de crédito X, não é aprovado, o camarada vem tinindo de raiva, mas o meu score está alto no Serasa, está alto no Boa Vista, não estou com o nome sujo, porque quando foi aprovado esse banco não vale nada, não presta. Galera, é o seguinte, o banco, primeira coisa, o banco, cada banco tem o seu jeito de trabalhar. Cada banco tem o seu jeito de trabalhar. Tem banco que não liga para a score, não liga. Isso aí, a maioria deles não liga para a score, se o seu score está alto, se está médio, não liga. Ele quer saber que você não está em nada de frente. Se você não está em nada de frente, ele vai olhar lá, o seu nome está lá, limpíssimo, limpíssimo, limpíssimo. Ele poderá te aprovar, por quê? Ele vai dar uma olhada no outro lugar, que eu já falei aqui um milhão de vezes, ele vai olhar no SCR. Toda pessoa que não tem uma vida financeira ativa, principalmente os mais novos, o score dele está alto, porque ele não tem uma vida financeira, ele está começando agora. Ou tem gente que já tem uma certa idade, mas que não dava a mínima, não ligava para a vida financeira, então o seu score vai estar alto, vai estar acima de 700. Mas ele não tem um histórico SCR. O que é histórico SCR? Todo crédito que você tiver, acima de 200 reais, vai estar lá, inclusive as contas bancárias que você abrir, vai estar lá, o nome do banco que você abrir lá, o banco sabe, está escrito lá qual banco você tem conta. Ok? Então se você, mesmo que não tenha nem nada de crédito, não tenha nada de crédito, ele vai lá no SCR e vai ver que você tem uma conta aberta, ele não vai ver qual é a sua movimentação no banco, não vai ver quanto você tem no banco, quando você deposita, quando você tira, no início ele não pode ver, a não ser que você aceita o Open Bank, Open Finanças, qualquer coisa que você queira saber, ou compartilhamento de dados. Mas no SCR ele não mostra, só fala que você tem uma conta no banco tal, abriu uma conta no banco tal, tal dia. Ok, galera? Então ali vai ter, o todo o seu histórico. Ele vai dar essa olhada lá, e aí vai ser determinante para provar você sobre tua vida financeira no SCR, sobre o que você não está em inadimplente, o do seu salário, da tua renda declarada, e aí ele vai te aprovar o cartão de crédito. Ok? Então não importa que você tenha um score altíssimo, o que importa é a tua vida financeira, o histórico da tua vida financeira e a tua renda. Digamos que o teu score está mil, no Serasa, Boa Vista e SPC. Mas você não tem nada de renda. Nada. O teu score está alto, mas você não tem renda. Como é que eles vão te aprovar no cartão de crédito? Então, isso são fatores que os bancos olham. É por isso que demora. Quando ele é rápido, quando é aprovação imediata, quando a aprovação é imediata, é porque é um robozinho, que a gente chama de Ura, que vai dar uma escaneada, isso aí poderá te reprovar imediatamente. Poderá te reprovar imediatamente. Por que vai te reprovar imediatamente? Porque eles colocam, é um ser humano que programa aquele robozinho para o que ele vai escanear. Quando ele começar a escanear, não vai ver nada, ele vai te reprovar imediatamente. Bom, quando é um ser humano que vira dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, oito dias, dez dias, uma análise de crédito, que é um ser humano. Aí fica mais fácil de se aprovar. E a outra coisa, o cheque especial também, ainda perguntaram sobre o cheque especial, como que é. Cheque especial é o seguinte, o juro dele é diário. até no máximo de oito por cento ao mês, determinado pelo Banco Central. Então, se você pegar um cheque especial, no mesmo dia, você usar aquele dinheiro, aquele valor que está lá, se você usar ele todo, não importa, ou parte ou ele todo, e no mesmo dia, você fazer o depósito na conta, você não vai pagar juros nenhum. Mas se você já deixar no outro dia, você já vai pagar juros proporcionais àquele dia. Então, eles vão dividir oito por trinta, que seria o mês, oito por trinta, e vai achar aquele juros daquele dia, e vai inserir na... de cada dia que você deixar, deixar de não depositar o teu dinheiro, que você usou no cheque especial. Isso aí que é cheque especial, tá bom? E se você também tiver cheque, talão de cheque, você também pode passar, que esse... o talão de cheque não é cheque especial, cheque especial é o dinheiro que está na conta. Então, mas você pode passar o cheque, não tem importância, que quando alguém for lá, é... depositar aquele cheque, aquele cheque será compensado, mesmo você não tendo saldo, mas você tem o limite do cheque especial. Ok? É isso. Muito bem. E a outra coisa que eu ia falar, é como você preencher corretamente o formulário, para poder pedir o seu cartão de crédito. Galera, quando você chegar em qualquer banco, qualquer instituição financeira, que você for pedir o cartão de crédito, não minta, e nem o minta. Isso é fácil demais. Ok? Conta lá, pegue lá a tua profissão, coloca a sua profissão, não é vergonha. Por quê? Se você... Eu vou falar que é uma profissão? Não vou. Então, se você tem a profissão X, você coloca aquela tua profissão, procura, escaneia, dá uma procurada, que está lá as opções. Se você não achar, coloca... Sempre tem uma profissão que é mais próxima ao seu, então você coloca lá a profissão, tá? Vamos supor assim, cozinheiro, tá? Cozinheiro. Ah, não tem cozinheiro, mas tem chefe de cozinha. Coloca chefe de cozinha, tá bom? E coloca o teu salário. O salário tem, aí o salário você pode digitar. Então coloca o seu salário certo, se você ganha salário mínimo, coloca salário mínimo. Se você ganha um salário e meio, coloca um salário e meio. Se você ganha dois, porque não adianta você colocar. Ah, eu sou chefe de cozinha, vou colocar que eu ganho 30 mil reais. Tem chefe de cozinha que não ganha isso. Eu conheço chefe de cozinha que ganha pouco. Então não é necessário você super faturar a sua renda. Não é necessário. Coloca o valor que você ganha, tá? Porque eles têm meios, como eu falei lá no começo do vídeo, de saber exatamente lá pelo histórico, o seu histórico financeiro lá no ECR. Então coloca o certo. E aí é o seguinte, ah, mas eu quero ser aprovado no limite de 5 mil e 10 mil. Aí já é o banco. Tem banco que aprova com mil reais, tem banco que aprova com 50 reais, tem 100, 120, 200. É do banco, né? De você. É do banco. Então, e às vezes você tem um perfil para ser aprovado no cartão de 20 mil reais, o banco vai lá e te aprova de 500. Deu para entender? É o banco que vai te aprovar. É o banco, não é você que quer. É o banco que vai querer te dar aquele limite. Se você aceita ou não, é só você falar, não, igual eu, por exemplo, tenho cartões de vários limites, limite de vários, vários, variados, limite de quase 30 mil reais de limite, que eu já fiz vídeo aqui mostrando para vocês. E o Nubank foi, no ano passado, me aprovou um cartão de 50 reais. Eu quis, não. Cancelei. Depois, nesse ano de 2021, o BMG me aprovou um cartão de 100 reais. Liguei para o BMG, olha, eu não quero. Ah, então a gente vai aumentar. E aumentaram para 600. Quer dizer, então colocaram 500 reais a mais. Então tá bom, eu fiquei com o cartão. Mas, o Nubank não adiantou. Liguei, falei, não, é 50, não quero. Entendeu? E eu tenho um cartão de 27 mil reais de limite. 27 mil reais de limite. E aprovaram um cartão para mim de 50 reais. Então, não é você que quer. É o banco que vai terminar. Tá bom, galera? Então, e também, não adianta escolar, não adianta nada. Então tá respondido várias perguntas aqui. Tá bom? Muito obrigado por ter ajudado vocês aí. Fui.